Meu Pai Contra a vontade do meu coração Sou uma filha muito obediente Por isso não quero contrariar meus pais Vou me casar mesmo contra a vontade E o homem que amo ficará para trás Com o moço rico de família nobre Papai e mamãe querem me ver casada E o moço pobre que amo demais A viver sem ele estou condenada Tem hora que dá uma louca vontade E acabar com tudo lá nos pés do altar Jogar aliança nos pés do meu noivo Porque sem amor Ninguém deve casar Ouvi lá na igreja o sino batendo Porque está chegando a hora marcada Meu noivo sorrindo Eu triste chorando Porque vou casar com a pessoa errada Se ao beijá-lo meu pranto rolar É de tristeza que choro e reclamo Porque o homem com quem eu me casou Não é o homem que eu tanto amo A linda imagem do meu bem-querer Na minha mente gravada ficou Quando a gente ama Nunca esquece Quando esquece é porque Não amou Tem hora que dá uma louca vontade De acabar com tudo lá nos pés do altar Jogar aliança nos pés do meu noivo Porque sem amor Ninguém deve casar Música